Galerinha, é isso mesmo, já tem data pra One UI 6.1 aí, pro seu Galaxy S23, Z Flip 5, Tab S9 e muito mais. Então, ó, tá chegando aqui no canal, tá sabendo por mim? Deixa muito like aqui embaixo, se inscreve no canal, tô na meta de bater 50 mil inscritos e pra você um clique muda a minha história. Olha que frase bonitinha. Vamos lá pra matéria, pessoal? Antes disso, roda a vinheta rapidinho. Olha só, One UI 6.1 começa a chegar, sim, ao Galaxy S23 e mais celulares. Matéria de hoje lá do Canaltech, pra quem quiser ver a matéria completa, o link tá aqui na descrição. Olha só, falta pouco pra One UI 6.1 desembarcar no Galaxy S23 e outros modelos à venda no Brasil, tá? A Samsung anunciou que a atualização começará a ser distribuída aqui no país, Brasil, sexta-feira, dia 29. Então, feriadão, amanhã. Eu vou estar fazendo um vídeo aqui no canal, se a casa da atualização for liberada mesmo. Acredito que vai, né? Porque eles soltaram um comunicado um dia antes. Hoje está sendo liberada nos Estados Unidos e Europa, né? E também na Coreia do Sul. Então, amanhã, segundo a Samsung Brasil, a atualização vai começar a chegar pra linha S23. E aí vocês vão saber agora quais recursos que vão chegar pro seu dispositivo. Se liga só! Ela anunciou, né? Que a atualização vai chegar na sexta-feira, dia 29. E entre os destaques está o pacote de Galaxy AI com vários recursos de inteligência artificial. A distribuição começou após o comunicado da Samsung lá na Coreia do Sul, que eu trouxe aqui pra vocês também, pra informar que a atualização chegaria até o fim de março. Na sequência, a empresa confirmou que a One UI 6.1 seria distribuída no Brasil a partir do dia 29 de março de 2024, de maneira gradual. Isso aqui significa... O que significa o gradual? Vocês estão vendo aqui a lista de dispositivos que vão receber. Que é a linha S23, incluindo o S23 FE, o Galaxy Z Flip 5, o Z Fold 5 e linha Tab S9, tirando os FE, tá? Então, é Tab S9, S9 Plus e S9 Ultra. O que é que é o gradual? Provavelmente, os primeiros a receberem vão ser a linha S23. S23 FE, eu acho que vai receber um pouquinho depois, tá? Logo em seguida, Z Flip e Tab. Não sei qual vai ser a lógica muito bem usada pela Samsung aqui no Brasil, não. Mas, vamos ver. Pelo menos lá fora, pessoal, Estados Unidos, Europa, etc., foi liberado no mesmo dia. Hoje, tem um tanto de gente recebendo a atualização ao mesmo tempo. Pessoal com tablet, pessoal com FE, no caso S23 FE, e também com a linha S23 normal, tá? Cabe ressaltar que a One UI 6.1 começou a ser distribuída aos celulares e tablets elegíveis e vendidos nos Estados Unidos, e na Europa, nessa quinta-feira, como eu acabei de falar pra vocês. Outros celulares e tablets serão atualizados? Sim! A Samsung vai liberar a One UI 6.1 aos dispositivos que receberam a One UI 6 com Android 14. A diferença é que a Galaxy AI só estará disponível na família S23, Z Flip 5, Z Fold 5 e nos tablets mais recentes. Mas por quê, João? Por quê? É preconceito da Samsung? Não. Isso tem a ver com processador que tenha compatibilidade ou não. Os processadores da linha A, por exemplo, até mesmo o A55 recém-lançado, o dispositivo tá aqui, se você quer ver a review dele, tem review aqui no canal, o link tá aqui na descrição. Mas o processador dele não tem a compatibilidade com inteligência artificial, pelo menos tem a potência, mas a Samsung não colocou a compatibilidade. Então, pelo menos linha S e topos de linhas vão receber a Galaxy AI. E o que é essa Galaxy AI, né, no caso? É com aquele pacote de edição generativa de fotos, que eu já mostrei aqui pra vocês, tradução de conversa, resumo automático de texto, gerador de papel de parede com inteligência artificial, opção pra colorir fotos em preto e branco com IA, transcrição do gravador de voz. Se você não sabe o que é a Galaxy AI em si, tá aparecendo um cardzinho aqui do meu vídeo explicando o que é a Galaxy AI e os principais recursos e mostrando também aqui no meu Galaxy S24 Ultra. Belezinha, pessoal? E o que é de novo na One UI 6.1? O atalho do Google, né, que é o circule pra pesquisar, a câmera lenta instantânea Samsung Find, né, que é pra localizar seu dispositivo, sincronização de edição do Samsung Studio entre dispositivos, HDR pra redes sociais, olha, eu não sabia que o HDR pra redes sociais era um recurso da One UI 6.1, achei que era exclusivo da linha S24, e opção pra ocultar a barra de navegação por gestos, tá? A matéria aqui acabou e o nosso vídeo também tá chegando ao fim. Se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo no início do seu comentário dedinho e fala aí se você tá ansioso pra atualização da linha Galaxy S3, Reflip 5, Reflip 5 e Tab S9 pra One UI 6.1. Aproveita que você chegou até aqui, deixa muito like, se inscreve no canal pra gente bater 50 mil inscritos e também, ó, assiste esse vídeo daqui. Vai lá, beijo. Tchau! Tchau!